Ele trabalha, só faz a coordenação da batida Uma, tira dele Vai lá, vai lá, vai lá Bora, bora Pode ajeitar, pode tirar ela de um lugar Isso Vem embora, vem embora, vem embora Joga lá, tu balança a bola pra ele Vem, vem, vem embora Aí, ó, tira dele Vai lá Mais veloz, jogador, aumenta a passada Isso Ajeita, ajeita, ajeita Vem, vem, vem Ajeita pra você bater, tira pro lado Bora, bora, bora Ajeita pro lado, do outro lado direito Ajeita pro lado, você vai bater Vem, vem, vem Vem na última aqui, na última Enche o pé, enche o pé, faz um gol, pô